Música Vou vir aqui nesse banquinho para explicar para vocês um pouquinho Tem um bridão solto aqui, no básico é quase só os bridão Tem um freio, no momento eu estou usando esse aqui Que é um bocal articulado, né? Meia lua E ele é mais para correção, mas ele tem servido bem para o meu cavalo Eu descobri que comecei com esse aqui E ele aceitou bem E depois eu passei para o freio, porque me indicaram Mas foi terrível, acabou com a boca dele Ele estourou a boca dele Isso porque é um freio de inox, ó Mas é um freio de inox Que eu não gostei muito Estragou bastante a boca do meu cavalo E esse aqui é um que eu uso Na verdade é um freio articulado, né? Ou freio bridão, algumas pessoas chamam Tem quatro rédeas, mas eu só uso o bridão mais grosso aqui Às vezes eu uso as quatro rédeas Só para apresentação, alguma coisa assim E... É isso Essas daqui são bem mais... Isso aqui é bem mais pesado do cavalo Eu acho que estraga É... Freio para mim é só barbela Então se eu colocar uma barbela nesse daqui Vai ficar muito pesado Esse daqui já é um freio mais fino De correção Basicamente eu gosto de usar o bridão Esse aqui é de ferro Para iniciação Esse daqui é um pouco mais avançado E... Esse aqui é o original de inox puro Tem que saber a diferença Esse daqui é ferro coberto com inox Como é que você vai saber? Você olha nas arestas, ó Tá vendo que a aresta dele é um pouquinho Mais suja Porque o freio não é original Esse daqui é original Você pode ver até por dentro Ele é inox Ele é completamente inox Esse daqui também Esse daqui tá um pouco sujo, né? Porque ele é entrelaçado E vai entrando o mato da boca do cavalo nele E isso que eu lavei agora Mas é para saber mais sobre freio, cabeçada Depois eu faço um sobre cabeçada Falou